E aí, tudo bem? Eu sou o Jorge Maia e você está aqui no JorgeCast no YouTube. Por que eu frisei no YouTube? Porque a gente tem um canal JorgeCast, que é um podcast. Começou há dois anos atrás, não sei se você já teve a oportunidade de ouvir alguns dos episódios. Se não teve, entre no jorgecast.com.br, lá tem um feed, tem muita coisa legal. O JorgeCast é uma ideia de trazer um pouco sobre internet das coisas, focando não só no mundo técnico, mas também no negócio. O que existe no mercado, como isso transforma vidas, como você pode gerar novos negócios a partir disso. O que existe, principalmente, o que está acontecendo. O que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo no Brasil. Então, a gente participa de um evento, por exemplo, lá no Vale do Silício, a gente faz algumas entrevistas, traz isso aí para o canal para que você participe também. Convido você, assine o canal, interaja conosco e, principalmente, nos dê o feedback. Se você gostou, nos diga. Se você não gostou, nos diga também. Com certeza, a sua mensagem, se você não gostou, vai aparecer aqui embaixo. A gente não vai excluir nenhuma mensagem. E, principalmente, nos ajude com novas pautas. O que você quer ouvir? O que te interessa? Aproveito e estendo o convite a você para que você assista nossas séries técnicas, que vão entrar no ar muito em breve. Valeu? Obrigado. Obrigado.